O que ele vai aprontar no ônibus? Ah, é o Ivo Holanda que tava dirigindo ou não é possível? Deram o ônibus pra ele dirigir, ele é maluco! Ele é maluco, como é que vão dar um ônibus desse pra ele dirigir? Ele vai bater com o ônibus, só pode ser isso. Vai ficar dando voltinha? Vai apanhar! Como é que é o ônibus que é circular? Ela disse que é circular. Oi, oi, você vai com o meu ônibus que tá circulando? Ah, essa é boa. Essa é boa. Circular, circular, é o que eu tô fazendo. Não, mas o meu chefe lá, quando eu peguei lá, meu chefe falou, vai na circular. Se quer circular, vai circular. Eu estou circulando. Ai, ai, ai. É isso? Ai, ai. O que tá escrito lá, você não leu lá a praga? Lá, circular? Não leva de lugar nenhum. Só é cobrador. Muitos dias de volta, meu. Eu quero pagar passagem pra chegar dando voltinha abrace. Não, não leva de grade. Você Tipo, pra não Wellcome o quartier, eu vou ali. Muitos dias depois... O cobrador, deixa eu falar! Ô, cobrador! Porque eu quero pagar passagem pra você dar uma voltinha. Eu quero pagar passagem pra chegar dando voltinha. O meu itinerário é esse. É muito bom, é circular. Não é não, não é não. Agora a gente vai pagar passagem pra ficar dando voltinha na praça, por favor. Agora outra. Outra turma de passageiros, outra turma. Como é que foi, eu dou o ônibus pra esse maluco dirigir. Outra vez, outra vez, outra volta. Esse é o Dib. O trânsito de São Paulo é enrolado assim mesmo, é enrolado. Mas come, gola, tá na mesma praça, por favor. Ô motorista, qual é? É o Dib fazendo o golo. O que tá acontecendo? Deixa eu me dirigir. Deixa eu ver aí. Tá passando a hora do meu compromisso, deu como não se disser. Você sabe, lê ali, ó. Não fale como motorista. Vou falar com você. Não fale como motorista. Tá bom. Não tem que circular, eu tenho que circular. Eu tenho que ir de novo. Gente, eu não posso devolver o dinheiro. Não precisa... Se tu lá também gasta combustível, gasta lá e se eu não. Quanto tempo pra você ir de novo? Não tem que ficar com você, eu não tenho que ficar com nada. Eu não tenho que ir de novo. Bem bolada, ela foi muito bem bolada. E aí, meu rapaz, ele ia apanhar, ele ia apanhar, ele ia apanhar, ele provoca. E aí, meu rapaz, ele ia apanhar, ele ia apanhar, ele ia apanhar, ele ia apanhar.